Jamais deixamos de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Eu vejo só os princípios que Paulo dá para uma liderança saudável, para o líder exemplar. O seu testemunho, a prioridade é servir a Deus e o compromisso com o ensino da palavra. Irmãos, veja só, o verso 20 ele diz, jamais deixando de vos anunciar. Presta atenção na palavra anunciar e depois coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar. Pastores, vocês devem se dedicar ao ensino das escrituras. A pregação deve ser o ponto central dos cultos de vocês. As escrituras devem ser o tema principal das conversas de vocês. A Bíblia deve ser o tema central das comunhões. Você faz visitas. Tem roda de amigos. Está presente em aniversários. A palavra de Deus deve estar continualmente na sua boca. Você deve ser um homem dedicado ao ensino das escrituras. Em Efésios, quando Paulo cita os ministérios, vai dizer pastor e mestre. Um dos ofícios, um dos deveres do líder é ensinar as escrituras. Gaste tempo nisso. Nós encontramos cultos ou congressos ou eventos que o momento do sermão é apenas de 20 minutos. Pastores que não pregam. Pastores que ficam contando piadas. Pastores que não ensinam. Entregam a palha para a sua ovelha. Suas ovelhas e não o trigo. O pastor deve se dedicar ao ensino das escrituras. Ensine nos púlpitos. Ensine na escola dominical. Ensine no café. Ensine nas reuniões. Ensine nos pequenos grupos. Ensine as escrituras. Paulo falou para Timóteo. Pregue a palavra. Ensine. Para de conto da carochinha. Pregue a Bíblia. O povo precisa da Bíblia. A igreja precisa da Bíblia. E para isso você tem que se dedicar ao estudo. Pastores. Quanto tempo você se dedica para preparar um sermão? Tem gente que abre a Bíblia e diz. Vamos ver o que Deus vai falar. Pobre coitado. Quanto tempo você se dedica para o sermão? Dez horas? Quinze? Vinte horas? Existem sermões, irmãos, que eu demoro dez horas para preparar. Alguns quinze. Outros dois dias. Já preguei sermões que eu estudei uma semana. Um único sermão. Para você entender os originais. Ler comentários. As biografias. Orar. É impressionante ver que pastores têm a biblioteca. Sofrível. Não se dedicam ao estudo. Não se dedicam. Fazem uma fórmula, um rascunho. E passam aquela comida rasa para o seu povo. Tenha compromisso com o ensino. Primeiro, o compromisso com o ensino. Segundo, o compromisso com o estudo. Se dedique a estudar. Não pode fazer um seminário presencial. Faz a distância. Não pode fazer a distância. Invista em material. Leia em casa. Estude. Dedique pelo menos duas horas do dia para fazer um estudo. Se pode mais, faz mais. Ruth Sontelho estudava a Bíblia dez horas por dia. Jonathan Edwards passava treze horas entre a oração e as escrituras às vezes. John Wesley é chamado o homem de um livro. Homem das escrituras. Charles Spurgeon se debruçava em textos a semana inteira. Antes de pregar. O que dizer de Calvino? O ensino, pastor, caro pastor, em segundo lugar, não deve estar limitado somente ao público. Mas também ao particular. Veja só. Paulo diz, não deixei de ensinar coisa proveitosa publicamente e também de casa em casa. Nós não devemos escolher pregar somente em grandes concentrações, mas em pequenas também. Onde tiver a necessidade do ensino, do evangelho, independente do tamanho, nós devemos ir. Sim, é obrigação do pastor titular pregar o sermão dominical. Mas não deve-se recusar ensinar um pequeno grupo. Não deve-se recusar ajudar uma família recém-convertida nos caminhos do Senhor. Paulo fazia isso tanto em público, tanto na escola de Tirano, tanto em Atenas, tanto nas praças, como também nas igrejas em casa, nos grupos familiares. Jesus pregou os seus maiores sermões para uma meia dúzia de gente, para a mulher samaritana, para o jovem rico. Então, o ensino não está limitado só a grandes públicos, mas a indivíduos também. Você é convidado para pregar em São Paulo, capital, numa grande congregação. Ah, essa eu aceito. Você é convidado para pregar na periferia de Juazer do Norte. Ah, não, lá não, misericórdia. Terceiro, que Paulo está ensinando aqui. E o que Paulo pregava? Ele pregava aqui testificando, tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e fé. O que é isso? Eu não devo ser só acadêmico. Eu não devo só me ocupar com as grandes doutrinas, mas ser um pastor evangelista. Esses termos aqui testificando, arrependimento e fé, falam do evangelho. Há homens que se dedicam só a isso. Sermões expositivas, as grandes doutrinas da fé, as grandes doutrinas da reforma. Mas diz, não, esse ministério de evangelizar, de pregar o evangelho, isso é coisa para o ofício do evangelista. Errado. Alguns dizem, pastor não evangelista. Pastor é só mestre, só ensina. Errado. Paulo aqui não só conhecia as grandes doutrinas, mas se dedicava também na exposição do evangelho. Era um evangelista. Segundo a Timóteo 4,5, Paulo diz, tu porém se sobra em tais coisas, suporta as aflições. Você é um pastor, você é bispo de Éfeso, Timóteo. Mas também faz o trabalho de um evangelista. O que significa? O que significa? Não podemos perder o fervor. Estude. Faça mestrado, pós-graduação, doutorado. Mas não perca o fervor. Não perca a paixão. Não perca seu zelo evangelístico. Quantos sermões evangelísticos você se dedica a preparar em um ano para a sua congregação? Quanto tempo? Eu conheço o pastor Peter Masters, o pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres, que foi pastoreado por Spurgeon. Peter Masters, ele pastoreou uma mulher que Spurgeon batizou. Você tem uma ideia? Todas as semanas, uma vez por semana, ele sai com outros anciãos para as ruas de Londres para evangelizar. Duas vezes por mês, ele prepara sermões evangelísticos na congregação. Faz o trabalho de um evangelista. Pastores. Não sejam só acadêmicos, só mestres e doutores, mas também pastores, mas também evangelistas, mas homens fervorosos, homens que têm paixão por almas. Parece que falar paixão por almas, derramar lágrimas, copiosas lágrimas, passar noite em oração, virou legalismo. Virou coisa de neopentecostal. Não! Não adianta termos cabeças gordas e corações mústros. Calvino, quando escreveu as institutas, não escreveu com o fim de fazer homens inteligentes, mas piedosos. O grande postulado da reforma foi a justificação pela fé. Mas tanto quanto a justificação pela fé, que não é dito, os reformadores ensinaram também a santificação. Legenda Adriana Zanotto